Olá pessoal do Avante, nós estamos aqui para mais um bate-papo, hoje para falar um pouquinho da fisioterapia no contexto do Covid-19 em pacientes internados. Meu nome é Valéria Abrão Rosenfeld, eu sou médica intensivista e nutróloga e sou responsável pelo setor médico e científico da Nestlé Health Science. E eu vou conversar com a professora doutora Cíntia Johnson, ela é fisioterapeuta e ela é professora assistente do serviço de Neonatologia e Terapia Intensiva do Departamento Médico da Universidade de São Paulo. Tudo bem Cíntia? Tudo bem doutora Valéria. Bom, então olha só, para os pacientes com Covid atualmente a gente sabe que a maioria deles que ficam com quadros graves vão para a UTI e a ventilação mecânica é uma parte muito importante desse tratamento. Como é que está a atuação específica do fisioterapeuta nesse cenário atual? Então, atualmente o fisioterapeuta ele tem sido mais requisitado ou pelo menos tem maior visibilidade na questão do Covid-19 por questão também da restrição do número de pessoas que possam estar entrando em contato com esses pacientes e por questão também do uso de EPIs e do treinamento da paramentação e desparamentação. O fisioterapeuta ele tem um papel importante no manejo da ventilação mecânica, não apenas no checklist de confirmação da usabilidade, do bom funcionamento da máquina, assim como da colocação dos filtros de barreira e dos filtros de modificação de forma adequada que evitam a aerolização e consequentemente a contaminação do ambiente pelo vírus, pelo coronavírus, mas também na monitoração da mecânica respiratória. Ele auxilia o médico à beira do leito na análise da mecânica respiratória que vem por meio do aparelho de ventilação mecânica para que os ajustes dos parâmetros da ventilação mecânica possam ser feitos de forma multiprofissional, médico, fisioterapeuta, discutindo o caso de uma forma em conjunto para que sejamos um pouco mais acertidos. Além disso, o fisioterapeuta tem um papel importante na monitoração da pressão do balonete intratraqueal, do cuff, que deve ser monitorado pelo menos de duas ou a cada quatro horas para que a gente evite algumas lesões de traqueia ou de mucosa traqueal e consequentemente dificulte depois a estubação desses pacientes. Também, quanto à ventilação mecânica, o fisioterapeuta ajuda na monitoração, por exemplo, da tomografia por impedância elétrica, que no Brasil tem sido realidade em alguns hospitais, e o fisioterapeuta normalmente é que faz a análise desses gráficos e desses dados para discutir com o médico intensivista e com a equipe multiprofissional em situações que convém. Isso quanto à ventilação invasiva. Embora a ventilação não invasiva e a aplicação da oxigenoterapia de alto fluxo não seja o padrão ouro para os pacientes com Covid-19, tanto os países da Europa quanto alguns dos Estados Unidos, eles têm utilizado também esses meios de suporte ventilatório em pacientes menos graves. Aí a importância do fisioterapeuta é maior ainda, porque normalmente ele que faz o gerenciamento e a aplicação desses suportes ventilatórios. E falando um pouquinho das manobras, a gente sabe que o fisioterapeuta é extremamente importante nesse momento perto do paciente e, ao mesmo tempo, a gente tem as questões de limitar o tempo beira-leito, não só pelo risco de contaminação das equipes, que é um problemaço, se todo mundo se contamina, quem vai cuidar dos doentes. Mas a gente sabe que o fisioterapeuta tem que ter o seu tempo dedicado. Existe alguma recomendação do Conselho de Fisioterapia sobre tempo para estar ao lado desses pacientes? A gente tem priorizado mais a fisioterapia respiratória em detrimento da motora. Como é que tem sido essa questão na prática clínica? Então, o Conselho Federal de Fisioterapia não fez nenhum parecer formal sobre a questão de tempo. Mas o Conselho Regional de Fisioterapia de São Paulo, o Crefito 3, elaborou e está em fase de elaboração de outras cartilhas de biossegurança, que foram lançadas na semana passada. E um deles recomenda, que é a segunda cartilha de biossegurança, que foi feita para fisioterapeutas e também terapeutas ocupacionais, ela coloca que nós devemos ficar o menor tempo possível. Então, isso quer dizer o quê? Realmente, isso que a doutora acabou de mencionar, otimizar o atendimento no menor tempo possível e verificar se existe o benefício maior da fisioterapia respiratória naquele momento ou da fisioterapia motora. para tentar equacionar e gastar o menos tempo possível junto do paciente. Entretanto, muito difícil que nós consigamos permanecer menos de 30, 40 minutos ou até uma hora próximo do paciente como fisioterapeuta. Porque como tem toda a questão da monitoração, da mecânica respiratória, das questões da ventilação, mesmo assim nós não podemos esquecer a parte funcional do paciente correlacionada às atividades de vida diária, à mobilização, que é super importante porque esses pacientes permanecem um tempo médio no leito, a longo, com o tempo aí, às vezes, de beira de leito com sedação contínua ou sedação mais pesada com curarização. Então, é super importante a fisioterapia motora e as mobilizações e exercícios para nós evitarmos, principalmente, a síndrome do mobilismo no leito. E isso vai trazer repercussões depois da auto-hospitalar a essas pessoas, que podem, talvez, limitar as atividades funcionais. Então, ter um tempo específico vai depender muito da idade do paciente e da gravidade. A gente sabe que a COVID-19, ela vai desde pacientes assintomáticos à doença leve, que não condiz e não tem necessidade da intervenção do fisioterapeuta. Mas nós temos as outras três situações, que seria a doença moderada, a doença grave e a doença crítica. Nessas três situações, ele precisa tanto de fisioterapia respiratória quanto de fisioterapia motora. E a interface com a nutrição? A gente sabe que a gente vive um momento que talvez a multidisciplinaridade tenha o seu melhor momento em termos de valorização, porque como tem que se limitar o número de pessoas no leito, as pessoas têm que se ajudar do ponto de vista de informação. Como é que o fisioterapeuta pode ajudar dentro desse contexto na nutrição desses pacientes? E eu vou emendar a segunda pergunta. O quanto que a nutrição desses pacientes ajuda ou atrapalha a fisioterapia? Perfeito, doutora Valéria. Essa pergunta é muito pertinente. Eu falo muito sempre com a nutrição, comento sempre isso dentro das aulas que nós ministramos aí pelo Brasil e também no exterior, que o fisioterapeuta tem um casamento com o nutricionista e o nutrólogo. Nós dependemos dessas áreas profissionais para executar também os nossos trabalhos. Porque um paciente que não tem a nutrição adequada, ele não vai conseguir ter potenciais efetivos para contração muscular, ele não vai ter energia suficiente para fazer um exercício respiratório, por exemplo, ou para sair da cama. Então a nutrição é extremamente importante, independente do caso clínico, mas nessa situação mais ainda. Eu concordo que esse seja um momento de muita união e que nós estamos vivenciando isso à beira do leito, onde é necessária uma conversa mais contínua das áreas profissionais para que se otimize e para que sejamos mais assertivos nas condutas junto aos pacientes. A nutrição desses pacientes, pelo que eu tenho observado de alguns casos clínicos, ela tem sido fundamental porque eles perdem massa muscular e eles têm sarcopenia rapidamente. E tendo perda de massa, tendo sarcopenia, isso vai fazer com que dificulte o desmame ventilatório e, consequentemente, nos traga outras alterações no pós-alto hospitalar também. O fisioterapeuta, nesse contexto, ele tem tentado auxiliar a equipe de nutrição como um todo, fazendo algumas avaliações, por exemplo, da atrofia muscular, do volume muscular, da perimetria ou da cirtometria, o perímetro braquial do paciente, que pode ser um dos índices para avaliar se o paciente está perdendo muito massa muscular ou não. Então, a comunicação é constante, assim como a análise de alguns dados, como, por exemplo, de exames sanguíneos. Se o paciente, por exemplo, tem um lactato muito elevado ou o CPK-MM muito elevado, então, isso é discutido junto com a equipe de nutrição também para ver se tem como fazer algum tipo de intervenção nutricional que possa diminuir, por exemplo, a depredação da proteína do músculo ou em pacientes que entrem em rabidomiólise, o que a gente poderia estar fazendo com o comitante para não exceder na atividade física, mas também ter um aporte nutricional mais proteico, adequado desde que o paciente tenha a condição de fazer a digestão ou assimilar essas proteínas. Vocês conseguem, na prática, observar uma relação entre pacientes que conseguem receber mais nutrição e prevenção dessa, não diria prevenção de perda de massa muscular, mas melhora da força e de performance para exercício? É possível vocês observarem isso beira-leito? Isso é factível? Sim, sim. Isso é totalmente factível. Atualmente, as escalas funcionais que nós utilizamos, por exemplo, a FSS em pediatria, o Medical Council Research, por exemplo, no adulto, assim como outros scores, eles avaliam muito a força muscular. E alguns estudos já mostram isso, uma correlação de pacientes que têm déficit de recebimento nutricional com déficit de função ou de força muscular correlacionada. Então, tem vários trabalhos que já mostram essa correlação. No COVID-19, não tem ainda estudos publicados sobre isso, mas a beira-leito a gente tem observado que pacientes que têm os scores funcionais mais baixos são pacientes que recebem menos aporte nutricional. E o papel da fisioterapia para diminuir o tempo de ventilação mecânica? Como é que a gente consegue ver isso? E como é que vocês estão atuando quanto isso? A gente sempre costuma dizer que sem fisioterapia, sem toda a equipe multidisciplinar na UTI, é muito mais difícil, né? Mas como é que vocês estão interferindo para tentar diminuir o tempo de ventilação mecânica e, se possível, de internação na UTI? É uma discussão constante com os médicos intensivistas com a questão de redução, otimização da anagocedação. Eu acho que, dentro desse contexto, o COVID-19 tem um excesso de informações, de publicações verdadeiras e outras não, né? Tem muito fake news. E as pessoas têm tido uma ansiedade muito grande na intubação dos pacientes e em sedar profundamente. Então, a nossa discussão vem sempre junto para tentar minimizar o uso de anagocedação, principalmente da curarização. Ou então, assim que o paciente apresente sinais clínicos de estabilidade, a gente tem discutido com a equipe médica para redução dos parâmetros para que entremos, então, no processo de desmame ventilatório. Em São Paulo, né? Em vários locais do Brasil, onde eu circulo e discuto, não vejo problemas quanto a isso. Normalmente, os médicos intensivistas são muito abertos a essas discussões e isso tem sido feito de uma forma pragmática. Mas, né? Se a nutrição não está agregada com essa fase, eu tenho percebido que a dificuldade do desmame ventilatório é maior, porque a massa muscular do diafragma é perdida muito rapidamente nos pacientes com COVID-19. Eu não sei se isso foi observado em outros países, porque não tem descrição de literatura, mas conversando com colegas da Espanha e colegas do Chile também, que tem casos importantes e graves de COVID-19, eles comentaram que perceberam uma dificuldade grande em conseguir nutrir esses pacientes e que esses que tiveram dificuldade de nutrição tiveram realmente um desmame mais prolongado, mesmo que o fisioterapeuta queira otimizar os modos ventilatórios, com que ele avalia a força muscular inspiratória pela PMAX, que é um dado que os nutricionistas gostam também de saber da gente, né? Que é uma força estimada aí do diafragma, mesmo que otimize a nutrição e também a nalgo-sedação, os pacientes com COVID-19 têm perdido muita força muscular. Então, não sei se vai surgir algum protocolo novo, alguma coisa de pacote de dieta aí otimizado ou específico para esses doentes. Dessa parte, eu até agora não li nada específico a respeito. E quando a gente pensa nisso, você falou dessa perda de massa muscular, a síndrome pós-UTI, né? Porque esses doentes são doentes que vão ficar muito tempo entubados com sedação e paralisação, alguns momentos, doses muito elevadas disso, e com certeza a fraqueza adquirida na UTI vai ser um problema para esses pacientes. Vocês já estão começando a desenhar protocolos e não só a fraqueza adquirida pela intervenção medicamentosa e pelo longo tempo de ventilação mecânica, mas pela dificuldade de acesso a um tratamento fisioterápico como se faria em outros pacientes não-COVID. Então, imaginando esse contexto, já existem alguns protocolos para essa síndrome pós-terapia intensiva de intensificação? O que seria possível sugerir aí nesse contexto quando esse paciente já puder ter mais acesso a equipes na beira do leito por mais tempo, no pós-UTI? Então, doutora Valéria, eu acredito, apesar de ser bastante otimista, que, na realidade, esse vai ser o grande problema pós-COVID-19, vai ser a síndrome pós-alto-hospitalar, não só apenas da parte psicológica, que isso é muito colocado pelos psiquiatras e psicólogos e psicoterapeutas, que o vírus do medo, o vírus M, tem muita questão relacionada também com isolamento, mas não só isso, também aos fatores orgânicos relacionados à perda de força muscular e de habilidades de atividades de vida diária. Existem algumas intenções, o Crefito 3 começa na fase 3, daqui umas duas semanas, mais ou menos, aqui em São Paulo, a fazer uma fiscalização com o intuito de orientação de clínicas e de home care, já no processo em que estamos elaborando cartilhas para orientar as pessoas no pós-alta hospitalar. Lá no HC, nós estamos procurando fazer o atendimento, por enquanto, dos pacientes pediátricos e neonatais e mães gestantes que têm COVID-19 pós-alta, já tem retorno marcado para que seja avaliado todas as questões, não só médicas, mas como de fisioterapia, nutrição e outras áreas também. Eu acredito que várias instituições já devem estar começando a pensar nisso, porque agora nós estamos na fase da internação, mas isso logo vai acabar e daqui a pouco vem a síndrome do pós-alta. Eu não consigo ver que no sistema único de saúde existe acesso a todas as pessoas para esse tipo de atendimento no pós-alta. Isso vai ter que ter uma organização, ao meu ponto de vista, para que essas pessoas sejam atendidas, sabendo que uma mulher após 40 anos de idade ela perde 16% de massa muscular, o homem em torno de 14. Acima dos 80 anos, a mulher em torno de 46, 47% de perda muscular e o homem em torno de 45, sem doença. Com o COVID-19, provavelmente ele vai ter 60, 70% de perda de força muscular. Como a gente sabe que é uma doença que acomete mais idosos, sem dúvida vai ter que ser feito um plano de atendimento ou, pelo menos, de orientação a essas pessoas, não só da atividade física, mas de como elas devem se nutrir após a alta hospitalar. Muito bem. Bom, eu acho que era isso. A gente já abordou todos os tópicos. Eu gostaria de te agradecer muito. A gente sabe que tem muita interface entre todas as equipes multidisciplinares. Para a gente é uma alegria estar conversando com todos os profissionais que estão envolvidos nesse tratamento. Muito obrigada. Eu que agradeço a gentileza do convite e a espontaneidade, né? E as perguntas que foram muito bem colocadas. Até breve. Até.